Eu vou ficando, vou sentando, vou sem parar É o monte das maravilhas, é o monte das maravilhas, é o monte das maravilhas, fazendo os homens pirar Quando eu chego no baile, é maior perturbação, provoco os novinhos, o sangue e o patrão O mico que mico que mico que mico que mico que maravilha, sento que maravilha, sento que maravilha Sendo que maravilha, sento que maravilha, eu saí com ele um dia, agora ele quer todo dia Sendo que maravilha, sento que maravilha, sento que maravilha, sento que maravilha Eu saí com ele um dia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto